Olá, voltei. Então, pessoal, hoje a Fada tá aqui pra ensinar uma simpatia pra vocês, que na verdade o nome dessa simpatia tinha que ser O Chamado, tá? Porque O Simpatia Forte, Simpatia Babadeira, desde o momento que você faça com muita fé, né, gente? Porque pra simpatia dar certo só tem uma solução, ter fé, né? Então, gente, hoje a Fada vai tá ensinando essa simpatia pra vocês, que aqui no canal da Fada é só simpatia fácil. Simpatia que você pode fazer aí na sua casa com os ingredientes fáceis e que com certeza vão dar muito resultado. Beleza? Então, você que ainda não me curtiu, já deixa seu like, curte o vídeo, me segue lá no Instagram, nas redes sociais. Nós fazemos um trabalho muito bonito também no WhatsApp. Pra quem quiser, o link vai tá aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Beleza? Então, ó, já deixa seu like, curte, curte, curte muito o vídeo pra ajudar a Fada aí, tá bom, gente? Então, vocês vão precisar... Primeiro eu vou explicar pra que que essa simpatia serve, né? Essa simpatia serve pra você chamar a pessoa amada, pra que o seu nome, pra que o seu contato, pra que você não saia da cabeça dessa pessoa amada. Pra que ela fique, pra que ele fique tão perturbado ali até ele te procurar. Entendeu? Pra que essa pessoa fique tão perturbada naquele momento, que ele não sossegue, que ele não tenha sossego, enquanto ele não te procurar, enquanto ele não for na sua casa, enquanto ele não te mandar um WhatsApp, tá? Então, assim, ela funciona dessa forma, realmente, pra mexer com a cabeça da pessoa, tá? E aí, o desenrolar da situação, aí é você e ele, ou você e ela. Mas que a pessoa vá te procurar, ela vá te procurar. Tá? Disso, não tenha dúvidas. Essa simpatia, nós vamos fazer ela na força da rainha das sete encruzilhadas, ok? Então, o que vocês vão precisar? De um prato branco, né? Ou então, pode ser um prato de outra cor, não tem problema, tá? Pode ser um prato que você utilize aí na sua casa mesmo, que dê pra você acender uma vela, tá bom? Não tem muito mistério, não. Você vai precisar de um pote, pote de plástico, tá? Pode ser um vidro de perfume, que você já tenha utilizado, não tem problema, tá? Você lava e deixa o potinho lá. Você vai precisar de uma vela branca, tá? Uma vela branca e uma faca. Olha como é simples essa simpatia da fada. É pra você realmente fazer e ter muito sucesso, muito resultado aí na sua simpatia, tá? O que você vai fazer? Você vai abrir a garrafa, você vai falar na boca da garrafa, ó. Na boca da garrafa. Fulano de tal. Diz o nome dele todo. Se você tiver a data de nascimento, você também fala, tá? Se você não tiver o nome todo e a data de nascimento, não tem problema. Desde que você faça com muita fé. Você já vai falando o nome dele aqui, ó, ou dela, e já vai pensando. Já vai pensando na pessoa amada. Com o pensamento todo voltado, ok? Fulano de tal, sete vezes, venha me procurar. Fulano de tal, venha me procurar. Fulano de tal, venha me procurar. Fulano de tal, venha me procurar. Sete vezes na boca da garrafa. Bem lá dentro mesmo, tá? E aí você tampa. O que você vai fazer? Você vai pegar a vela. Tem essa parte aqui que a gente coloca a vela assim, ó. A base. Você vai cortar aqui. Eu não sei cortar a vela, não. Mas a gente tenta, né, gente? Tudo por uma simpatia, por um babado bem feito. E aí você vai tirar assim, ó. O pavio. Tá vendo? Ó. Ó o pavio já aparecendo aqui, ó. Aqui o pavio, achei. Tá vendo, gente? Vocês vão fazer, ó. Pra tirar o pavio pra fora, ó. Tá vendo aqui, ó? Que já ficou outro formato a vela? Já deu o formato do pavio, ó. Já saiu pra fora já o pavio aqui, ó. Aqui, vocês vão cortar. Corta ela. Pra que ela fique retinha. Porque vocês vão acender essa parte, tá vendo? Na verdade, vão acender essa parte. Essa aqui que vai ficar, ó. Então tem que ser bem certinho. Ó. Faz com carinho, já vai chamando e vai pedindo, tá? E vai pedindo. E aí, o que você vai fazer? Você vai acender a vela, ó. Acende a vela aqui no prato. Ó. Peraí, gente. Ó. Esquenta bem a ponta da vela mesmo. Vai ficar pretinho, não tem problema, tá? Porque ali tinha um pavio. E você vai acender. Tá acesa a minha vela. Tá? E você vai colocar o seu potinho do lado. Você vai deixar essa vela terminar de queimar. Tá? Você vai com o seu vidrinho aqui, ó. Esse vidrinho que você falou o nome da pessoa e deixou aqui do lado. Você vai deixar a vela terminar de queimar. Todinha. Todinha, todinha. Pedindo, fazendo suas orações. Pedindo rainha das sete encruzilhadas. Pra que esse homem, pra que essa mulher, ela fique perturbada. Enquanto ela não te procurar. Que ele venha, que ela venha atrás de você. Enquanto... Que ele fique bem perturbado. Você vai pedindo. Você sabe pedir, né, gente? Do seu jeito. Tá? A entidade, ela quer ouvir. Ela não quer ouvir palavras bonitas. Ela quer entender o que você quer naquele momento. Ela quer que você peça do seu jeito. E aí você vai pedindo. Rainha das sete encruzilhadas. Que o fulano, que a fulana. Não tenha olhos pra outra pessoa. Que ele venha me procurar. Que nesse momento, assim que essa vela terminar de queimar. Ele fique tão perturbado que ele venha me procurar. Ok? E aí, assim que terminar de queimar a vela. Esse potinho com o nome e o restante da vela, você vai pra um jardim. Vou subir um pouquinho aqui pra ver se você consegue ver que tá aceso, ó. Tá vendo? E aí você vai pra um jardim. Tá? Você vai pra um jardim e você vai deixar lá, ó. Pronto. Rainha das sete encruzilhadas. Tá aqui o meu pedido. Leva o restante da vela, o que sobrou da vela e o potinho. O prato você pode voltar a utilizar, lavar normalmente, tá? O segredo da simpatia, gente, é isso aqui, ó. Tá? É, ó. O potinho e o restante da vela que sobrou. Isso aqui é o fundamento da simpatia. Tá? Isso aqui tem que ter. O pote não importa se é vermelho, se é rosa, se é amarelo. O importante é o segredo. É o sentido da simpatia. E aí você vai levar lá no jardim. Vai deixar pra dona sete. Rainha das sete encruzilhadas. Vai dar suas costas e vai embora. Pronto, acabou. Acabou. E eu tenho certeza que ele vai te procurar. Se você fizer com muita fé, é arriscado a vela terminar de queimar e ele já te procurar. Perturbado. Ou ela perturbada. Querendo, sem saber. Já aconteceu de casos de clientes minhas fazerem. E, olha, eu não sei o que aconteceu. Ele me ligou falando que não sabia por que que tava me ligando naquele momento. Ele me ligou tão perturbado que ele não sabia. Ele só queria me ver. Ele só queria me ter. Então, gente, esse é o segredo da simpatia. Tá? Esse aqui é o segredo da simpatia. É a pessoa te ligar. É a rainha das sete encruzilhadas fazer a pessoa te ligar sem ela saber o porquê. Esse é o feitiço. Esse é o babado. Tá bom, pessoal? Então, espero que você tenha gostado. Essa simpatia não tem dia, não tem hora, não tem lua pra fazer. Só não pode fazer em lua minguante, né? Nada pro amor. Vocês já estão carecas de saber aqui no meu canal. Tá certo? Então, aproveitem e façam a simpatia com muita fé que eu tenho certeza que você será atendido. Beleza? Ó, gente, você que ainda não entrou no meu grupo de WhatsApp, entra. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Quero muito te conhecer, tá bom? Um beijo no seu coração e até a próxima simpatia.